MEDO DE MÍ 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 MAIS DE TI MAIS Rasgue meu coração e diga E... Aleluia Abre a sua alma e diga pra ele MEDO DE MÍ MEDO DE MÍ MEDO DE MÍ E perdo de mim Coloca o teu corpo, o teu coração e diga Que Ele desça Que eu te invoar Que Ele apareça Que eu me mostrante Com a sua glória Todo o seu amor E na humildade Servos de todos os irmãos